Atenção moradores do interior de Santa Cruz do Sul, dias onze e dezoito de maio, o Santa Ciclismo promove as pedaladas do carinho. Ciclistas percorrem a região recolhendo suas doações. Dia onze de maio, a partir das duas da tarde, a pedalada do carinho passa por Monte Alverne, Boa Vista, Rio Pardinho. E dia dezoito, será a vez de Linha João Alves, Serro Alegre Alto e Serro Alegre Baixo. Separe suas doações e aguarde no portão de sua casa. Campanha do Agasalho dois mil e treze Gazeta CDL em parceria com a Prefeitura Municipal também tem pedaladas do carinho com o Santa Ciclismo.